E o programa de hoje não poderia começar diferente, programa que trata sobre política, a gente está de olho na transição aqui na prefeitura de Teresina e nas mais cidades do nosso Piauí, mas vamos olhar agora para Teresina, é que o prefeito eleito Silvio Mendes anunciou hoje os nomes da comissão de transição. A equipe é composta por algumas figuras já bastante conhecidas de gestões tucanas passadas, do próprio ex-prefeito Firmino Filho. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês, inclusive com as fotos dessas pessoas que vão aí comandar a transição em Teresina, a coordenação de Jeová Alencar, ele que é o vice-prefeito eleito, que fez parte também da gestão de doutor Pessoa, ex-superintendente da Saad Sul, presidente da Câmara de Vereadores, deputado estadual, então assim, tem aí um grande currículo, coordenador. Aí a gente tem Marco Antônio Aires, engenheiro, ele que já foi secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, sendo na gestão de Firmino Filho, né? Vale lembrar que o Marco Antônio Aires é a pessoa de extrema confiança de Silvio Mendes, talvez de todos esses, o mais próximo de Silvio Mendes, companhia inclusive de pescaria. É um engenheiro, uma pessoa extremamente competente por onde passou, então realmente não poderia esperar que não estivesse nessa equipe de transição. Participou de toda a pré-campanha e campanha na rua com o doutor Silvio. Na rua, no Palanque, eu encontrei com ele também lá no dia da convenção do partido. Joel Rodrigues, ex-prefeito de Floriano, presidente estadual do Progressistas, o que temos a dizer sobre ele? Figura importante, teve uma votação bastante expressiva para senador, em Teresina especialmente, na última eleição, o que o elevou ao cargo que ocupa hoje, uma pessoa de grande respeito e expressão nesse grupo político. É a figura, dentre essas, mais ligada ao senador Ciro Nogueira, próximo de Ciro Nogueira. Então seria ali alguém, digamos, da cota de Ciro Nogueira dentro dessa composição. Vale lembrar que o fato dele estar também nessa comissão é pela sua expertise, enquanto prefeito. Foi prefeito de uma grande cidade, portanto ele conhece a administração pública e tem muito a contribuir também nesse momento. João Pádua, também um rosto muito conhecido das gestões tucanas anteriores. Wesley Salles, fale sobre João Pádua. João Pádua conhece, agora são Salles, mas antes era SDU, foi da SDU, se não me engano, na leste. Chegou a com mais de duas, até a do centro também, se não me engano, João Pádua chegou. Também uma pessoa de extrema confiança de Cívio Mendes e, claro, é alguém que conhece por dentro como é o funcionamento da administração. Portanto, é um nome que também não poderia ficar fora dessa. José João Eliezes e Rodrigues. É um nome também historicamente ligado a esse grupo. Participou de grandes projetos do PSDB na cidade de Teresina. daquela ala mais originária do grupo político e, de fato, tem uma identidade que o credencia a participar desse momento. A estar na transição, recebendo informações para organizar, de fato, o início da gestão de Silvio Mendes a partir de 2025. O Zé João, só para completar, ele foi secretário de Planejamento, se não me engano, na época de Firmino. Então, é alguém também que, como você bem disse, faz parte de todo esse grupo forte do campo. A gente tem aqui agora Marcos Elvas, ex-prefeito de Bom Jesus. Exatamente. Wesley Salles. Bom, Marcos Elvas é o presidente do União Brasil, presidente estadual. Foi prefeito também da grande cidade. Então, essa é da cota pessoal também de Silvio Mendes que vem para fazer esse trabalho como ex-gestor. E, claro, contemplando a União Brasil. Temos aqui... Ele já apoiou, inclusive, a candidatura do doutor Silvio para o governo, em 2022 já, junto no partido. Temos aqui Miguel Oliveira, ele está aqui, ele é ex-secretário da gestão de Firmino e também de Silvio, né? E é responsável pelo setor de TI, Prodater, não é isso, Eliezer? É da área de tecnologia da informação. A Prodater é essa empresa que trabalha exatamente com projetos de tecnologia, de informatização dos processos. Então, é um nome que fez parte dessa pasta e foi lembrado. Está entre os resgatados para fazer parte da gestão em Teresina e já começa marcando presença na transição. Miguel Oliveira, salve. Ele é alguém que trabalhou na Prodater durante seis anos. Então, conheço bem também desse trabalho. É um profissional da área de tecnologia, portanto, tem tudo a ver, ele está também nesse momento. Temos aqui o Wilson Gomes, ele é vice-presidente municipal do Progressistas e está aí como membro também da equipe de transição. Sim, muito ativo na campanha. Encontrei várias atividades públicas, agendas, caminhadas, enfim, alguém que esteve ao lado do doutor Silvio, dedicado. É vice-presidente do Progressistas, né? O presidente é o vereador Aloysio Sampaio, então alguém também dessa ala ligando aí o Progressistas à União Brasil. Daniel Pereira é do PL, é isso? O Daniel Pereira é ex-PL, hoje ele é progressista. Daniel Pereira é funcionário da prefeitura, concursado, foi comandou, é turbe ainda nessa gestão do Firmino Filho. É aquele bolsonarista raiz e é alguém que trabalhou muito na campanha do Silvio Mendes. Então, Silvio Mendes, nesse momento ele contempla a ala, digamos assim, aquela velha guarda do PSDB, como a gente pode observar, mas também traz gente nova, sangue novo para essa transição, que nesse caso o Daniel Pereira... O Daniel do Asfalto, que era conhecido, né? Ele ficou na suplência? Suplência, como vereador, né? É suplente, isso. Conhecido por ter sido coordenador de asfaltamento em Teresina, vários bairros foram asfaltados aí sob a sua gestão e aí ele ganhou essa notoriedade. O Daniel do Asfalto é um nome técnico. Para iniciar rapidamente, Isaac Menezes, Eliezer. Bom, um nome também que segue essa tendência de identidade com o grupo político, ligado a gestões anteriores, nunca deixou de estar ligado nos partidores e agora começa a aparecer publicamente novamente, carregando essa marca de Silvio Mendes. Silvio Mendes escolheu o Jeová Alencar como coordenador, mas vamos lembrar, na primeira entrevista que ele deu para a gente como prefeito eleito, ele falou que ele que vai comandar a transição, ele, doutor Silvio Mendes, com a coordenação de Jeová Alencar. Sobre os critérios da escolha desses nomes, o doutor Silvio falou o seguinte, vamos ver. Tem que ter experiência, ter vontade, ter tempo disponível para cuidar da cidade e dar o resultado do que a cidade espera. Não pode ser diferente. A gente notou que todos seguem esses critérios. Só senti falta, doutor Silvio, e vocês de casa sentiram falta, de mulheres na equipe de transição. É importante que tenham mulheres que também tenham esse olhar para a cidade, que tenham também, obedeçam esses critérios dispostos ali pelo doutor Silvio. Eu acho que tem muitas mulheres capacitadas que poderiam também estar nessa lista. Nessa mesma entrevista, Eliezer, você conversou com ele sobre a relação dele com os vereadores, não foi mesmo? E até fez uma pergunta bem capciosa. Pois é, Sayori, Wesley e telespectadores. Há uma grande expectativa em torno desse relacionamento do prefeito eleito com a próxima legislatura, com os vereadores que vão fazer parte do próximo mandato na Câmara Municipal de Teresina. Há muitas vezes um ambiente de dúvidas, de incertezas. Então nós questionamos o prefeito eleito sobre como ele pretende lidar. Se ele vai travar batalhas com os vereadores que foram eleitos em partidos fora do seu grupo, fora do seu bloco. Ele respondeu. Vamos ouvi-lo. Eu tenho conversado com os vereadores que foram possíveis conversar, do presidente aos eleitos. Estão agora dedicados a discutir o orçamento do ano que vem. A mensagem está boa, eu gostei da mensagem. Acho que é o caminho, é convergir, respeitando as ideologias, os princípios partidários de cada um. Para a presidência da Câmara, o senhor vai fazer questão de indicar algum nome? Eu nunca fiz isso. Não é agora que será feito. Ele pretende não interferir, mas a gente sabe que é importante ter essa relação entre o Palácio e a Câmara Municipal. Não tem como não ser ouvido. O chefe do Executivo sempre é ouvido quando se trata de eleição no Parlamento. É inevitável. É claro, não em tom de imposição, mas que vai ser ali uma voz de peso, uma palavra decisiva. Com certeza. Então, gostaria só de destacar esse tom de convergência que o doutor Silvio adota. Não vai travar nenhum cavalo de batalha, vai respeitar os eleitos, até porque ele precisa ampliar a sua base de sustentação na Câmara Municipal. Então, não é momento para acirramento de ânimos. Olha, é importante dizer uma coisa. Silvio Mendes, ele acabou de dizer, não quer se meter nessa confusão. E ele faz bem. Por quê? Porque ele, sem se meter nessa confusão, ele consegue manter a tranquilidade no Parlamento e, ao mesmo tempo, consegue manter boas votações para aquilo que ele precisar. Porque lá também ninguém vai fazer oposição alocada. Só que tem um detalhe. Enquanto o Silvio Mendes está evitando tudo isso, tem pessoas da velha guarda, ligadas a ele, certo? Que estão tentando colocar lá um candidato para disputar com o Enzo. E aí, até que ponto isso é bom para a administração? Acredito que não seria o momento, não seria o ideal. O correto realmente seria recolher essas armas agora, tentar pacificar para que você tenha uma situação mais tranquila entre o Parlamento e, aí sim, o Executivo. E, dessa forma, fazer com que as coisas possam andar de forma muito melhor do que sem cavalo de batalha. A informação que nós temos é que há também pressões de liderança do Progressistas, já para também tentar formar ali um candidato em oposição a Enzo Samuel. O fato é que, realmente, isso, nesse momento, não é bom para o Silvio Mendes e não é bom para a gestão entrar num debate como esse. Seria desnecessário. E aí Obrigado.